E a quinta semana, o embaixador Sina e Timor-Leste, Sian Diango HaSoro Malu, o primeiro-ministro Tauro Matanrua, onde apresenta o progresso ICUS e a cooperação com a vacina e a nação ruana. Diplomata Sina declara, o governo Sina concorda, onde for apoio vacina Sinova-Covid-19, o governo Sina baseia o pedido de relação tradicional na fraterna entre a nação ruana e a vacina Sinova-Covid-19 refere pela arranja do cidadão na comunidade Sina-Sira e Timor-Leste. Sian Diango HaSoro Malu, o presidente da República Popular Sina, Xi Jinping respeita o compromisso no fim de vacina Sinova-Covid-19 do público global. Além de não sermos serviços rolaram, a tua saia a civilidade não proporciona vacina e a nação desenvolvida, incluímos Timor-Leste. Xi Jinping explica, a publicação não dá marca a importância, progresso não é bem e a cooperação bilateral, não doação não, beleza força a habilidade Timor-Nian e a combate Covid-19, não facilita a recuperação da lei e a economia na inundação. O primeiro-ministro, Tauru Matanruac, agradece a vacina e apoio constituinte no firme, lá os dedos para o processo de luta atual com a Covid-19, mas vemos que é o processo de luta com a independência no desenvolvimento nacional. Não é medida relevante, se garante que a vacina Sinova-Covid-19, se torna o Timor-Leste e o tempo barato. No governo Timor-Leste se oferece a assistência necessária, a tua vacina é mais estrangeira, inclui cidadãos sinésia, síria e a Timor-Leste. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Jemen.